Foi lançada a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha é destinada a todas as pessoas que corram risco de terem complicações com a doença. A vacina está disponível nos postos de saúde que tenham sala de vacinação fixa. E está disponível até o dia 22 de maio. O importante nas primeiras semanas, o período vai até de 4 a 22, mas é importante que se procure logo no início para evitar aquela correria do final da campanha. Então, o mais importante é isso. Ficar atento também àquele dia 9 de maio, que é um dia D, para as pessoas que têm dificuldade de procurar os postos de vacinação nesse período de trabalho. Então, nesse dia, nós temos 153 postos de vacinação, então as pessoas podem vacinar com tranquilidade. A meta é atender pelo menos 80% do público prioritário, que é constituído por cerca de 680 mil pessoas. A campanha de vacinação, justamente com a boa gripe, influenza, ela tem um objetivo de atender 80% da quantidade de pessoas alvo dessa campanha. Mas o importante é a gente fazer essa promoção, essa chamada à sociedade de Brasília para atender a chamada da Secretaria de Saúde, no sentido de a gente evitar essa gripe, que é uma doença que pode causar a morte e o óbito de várias pessoas. É importante ficar atento, pois em alguns casos a vacina é contraindicada e só pode ser tomada com recomendações médicas. Então, a recomendação agora é em relação às pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que têm alergia ao ovo. E é uma alergia severa, aquelas pessoas que não podem comer nem o ovo, nem um bolo que tem ovo, nem um biscoito que tem ovo, nada que tenha ovo. Então, como essas pessoas já sabem que são alérgicas, o médico já inicialmente contraindica a vacina. Pessoas que têm alguma doença neurológica em atividade. Então, o próprio neurologista também já contraindica no momento a vacina. E aquelas pessoas que tomaram a vacina e tiveram alguma reação nos anos anteriores. Então, essas pessoas precisam buscar primeiro o médico, fazer a avaliação para verificar se vão tomar a vacina. Segundo dados da Secretaria de Saúde, a vacina contra o vírus influenza é capaz de reduzir em até 45% as internações por pneumonia e até 75% as mortes resultantes do agravamento da gripe. É muito importante que faça a vacinação, principalmente para as pessoas que estão indicadas nesse grupo, porque você vai evitar complicações, vai evitar aquele sofrimento com a gripe. E é importante que a pessoa fique protegida. Mesmo que ela venha até a gripe depois de ser vacinada, ela vai ter uma forma bem mais branda. Então, vamos lá.